Salve, salve galera! Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula! Senhoras e senhores, hoje trago a vocês um vídeo curto, mostrando um pouquinho do que eu vi ali na Campus Party 2016. É a minha primeira vez que eu participo, inclusive, que eu vou lá e conheço a Campus Party. E o que eu posso dizer pra vocês, pra quem ainda nunca foi, é que o interessante realmente é você ir e fazer parte do acampamento ali. Porque assim, tem uma série de coisas ali, uma série de atrações, palestras, workshops, uma coisa bem bacana mesmo. Então eu tive acesso graças ao pessoal da Binóx, eles conseguiram uma pulseirinha, e eu tive acesso porque eu entrei na área comum que eles chamam lá, né? E se o pessoal da Binóx não tivesse cedido essa gentileza, não tivesse me arrumado, eu não teria acesso a essa área dos campuseiros, que é onde a coisa rola, né? Então, cara, é assim, fantástico, eu achei show de bola, muita tecnologia, onde você anda, você inspira tecnologia, né? De todas as formas possíveis, né? Eu andei lá por várias situações que tinha o pessoal lá com seus projetos de mecatrônica, robozinhos, tinha gente apresentando os seus produtos ali, simuladores de voo, tinha um cara lá com um simulador com um Ocean Sim, eu acho que pode se chamar de 4DOF, né? Porque além dele ter três eixos ali, ele ainda gira, achei muito legal também, não brinquei porque tinha fila. De realidade virtual, cara, que é o que acredito que interessa um pouco a vocês, eu vi muito pouca coisa, na entrada ali tinha um joguinho de um cara lá que tinha que passar por meio de umas argolas com o Oculus Rift DK2, também não fui, nem testei porque estava uma fila enorme, e tinha ali também o pessoal da Binoculus, que estava com um negócio bastante bacana, que é uma representação de você atravessando as torres gêmeas ali por uma corda, né? Então, bem legal, estava numa plataforma ali que você treme e tal, bem interessante, um ventilador no seu rosto ali, e o Samsung Gear, que estava lá também, infelizmente, para variar sem acesso, a hora que eu fui sentar lá, que eu falei, pô, vou experimentar um Gear VR que eu nunca experimentei, caralho, vou ter que carregar, porque acabou a bateria e tal, ou seja, nesse ponto eu sou cagado mesmo. Mas assim, de realidade virtual, que eu posso dizer para vocês, eu só vi isso, Hoje, vai estar tendo lá, se eu não me engano, o pessoal da Binoculus está fazendo um workshop lá, com o pessoal que se inscreveu, acho que eram mais de 60 pessoas, se eu não me engano, segundo o Raul, isso me disse. Enfim, cara, eu achei muito legal, eu vou trazer um videozinho bem curto aí, acho que dá 2, 3 minutos, para vocês verem. A área aberta, não tinha muita coisa assim, o stand maior era o do Submarino, que até levou o Jovem Nerd, que é um cara muito bacana, carismático, e levou alguns outros youtubers, mas o que eu conheço mesmo é o Jovem Nerd, que é um cara bem bacana. Enfim, cara, eu vou passar um pouquinho aí para vocês, achei muito bacana, vou agradecer mais uma vez o pessoal da Binoculus, que foi bastante bacana comigo, foram bem legais, me trataram com muito carinho, trocamos várias ideias, existem uma série de projetos que eles estão pretendendo fazer ao longo de 2016, mas, assim, é coisa que nem eles abriram ainda para mim, né, eles estão com vários estudos ali, estão mexendo com as câmeras, né, eles estão produzindo as câmeras 360 deles, que eu achei muito legal, eu vi lá 2 ou 3 tipos que eles têm, eles me mostraram algumas situações ali que eles estão projetando, ou seja, os caras estão realmente querendo entrar com os dois pés no mercado de realidade virtual, e principalmente aqui no Brasil, né, para dar acesso para a gente, já que o Oculus Rift e esses outros derivados aí estão saindo o olho da cara. E, como cortesia também, ó, eles me deram um Binoculus, que é um Binoculus específico da Campus Party, né, inteirinho branco, só que a parte de dentro dele é escura. É um Binoculus normal, que vocês já estão acostumados, né, eles me deram um de presente aqui, e me garantiram que eu posso estar fazendo um sorteio de dois Binoculus aí, ao longo do tempo aí no canal, que a gente vai decidir como fazer esse sorteio, mas eles já me garantiram dois Binoculus para estar sorteando no canal aí para vocês. Então, sem mais delongas, deem uma curtida aí no vídeo, como eu disse, é coisa bastante simples, é um videozinho bem curto, mas a área aberta, realmente, esse ano não tinha muitos atrativos ali, em comparação ao ano passado, porque, infelizmente, devido ao fato de o Brasil estar nessa beleza que está, muitas empresas andaram tirando o seu investimento ali, em estar patrocinando a Campus. Mas, mesmo assim, volto a dizer, cara, é fantástico, você respira tecnologia onde você anda, a galera é muito animada, eu achei muito bacana, o ano que vem eu vou estar lá de novo, com certeza, e esse ano eu vou estar na Brasil Game Show também, mas isso aí vai demorar um bom tempinho, que a Brasil Game Show é só no final do ano. Então, curtam o vídeo aí, agradeço a galera aí, dê aquele like para dar aquela força, fui! Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!